Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. Deva 11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. Este é um fundo que foi lançado no mês 8 de 2020, é um fundo de base 100 reais, a gestora é a Devan, ele é de títulos e valores imobiliários e é um fundo que negocia com altíssima liquidez. Atualmente ele está negociando uma média de quase 2.600.000 por dia. É um fundo para investidores em geral, os usuários do site dão apenas nota 2 de 5 para ele, ele faz parte do IFIX com 1.12%, e ele conta atualmente com mais de 14 milhões de cotas. Em termos de PVP, este fundo conta com PVP atual de 0,86. Isso significa que atualmente ele está sendo negociado com 14% de desconto. Então note, ele tem um patrimônio atual de 1.420.000.000 e o mercado está acertando pagar 1.200.000.000. Então ele é um fundo de base 100, cuja cota atualmente vale 101 e o mercado está acertando pagar ali 86. Tendo janeiro como referência, é um fundo que conta com mais de 132.000 cotistas. Nesse slide a gente vê as negociações atuais do fundo. Atualmente ele está a 86.65, mas ele teve como mínima de 83.75 e máxima de 102. Ou seja, o fundo está negociando atualmente mais próximo das suas mínimas do que das máximas. Então o que a gente consegue observar? Eu vou traçar aqui a linha dos 100 reais, que seria o VP teórico do fundo. Como esse fundo veio a mercado depois da situação pandêmica de março de 2020, ele já veio bastante... Nas primeiras negociações, ele veio com bastante ágil. O que a gente consegue observar? Mesmo valendo 100, ele veio lançado a 140 nas negociações, bateu 154. Depois caiu, mas ainda ficou com muito ágil aqui, na casa, de 122, 123 reais. E a partir do ano de 2021, principalmente de maio para frente, ele entra nesse momento aqui de lateralização e fica durante um bom tempo próximo a 100 reais aí. Nessa queda aqui, que já não é tão grande no gráfico, ocorreu o momento que eu falo a fofoquinha HCTR em abril de 2022. E como a Deva é do mesmo grupo lá do HCTR, Deva, Tord, Versailles, acabou que nesse momento aqui houve uma queda em todos esses fundos aí. De lá para cá, o fundo ainda tentou se recuperar, ficou lateralizado de novo na faixa de 100 reais, é 98 reais. Mas em novembro agora de 2022, o fundo chega na sua mínima histórica. Novembro foi um momento difícil, acho que quase a totalidade dos fundos imobiliários. Foi um momento em que vários fundos foram negociados assim, com bastante depreciação. O fundo esboçou uma recuperação, mas no momento que eu gravo o vídeo, ele está nessa faixa aí de patamares de 86 reais. Então pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, agora eu trago formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do nosso trabalho, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso são formas de apoio ao nosso trabalho aí, que são de graça e ajudam muito. Comenta para nós aí, você conhece o DEVA11, a gestora, os ativos internos que ele possui, os pontos fortes e os riscos que esse fundo possui? Comenta para nós que o seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Considere aí, nós temos dois canais secundários, que a gente está tentando chegar a mil inscritos e monetizar esses canais. Então considere lá no canal Amufi Infra, no canal Amu Dicas e se inscrever lá, se vocês quiserem fazer, agradeço de coração aí. Os nossos canais estão presentes em outras plataformas, considere lá nessas plataformas, seguir, se inscrever, tudo isso são situações que eu agradeço de coração. Então note, geralmente para fundos imobiliários, os dividendos estão meio que ligados à cotação do fundo. Quando ele veio a mercado no final de 2020, chegou a entregar 2,50, 2 reais, mas ele não conseguiu manter esse patamar alto de entrega. Então, durante o ano de 2021, a maior parte do prazo, um mês pelo outro, um mês pelo outro, ele entregou na casa de 1,25. Durante o ano de 2022, ele melhora um pouco essa entrega, durante alguns meses ele entregando até entre 1,25 e 1,50, mas vem a situação de deflação no ano passado e as entregas caem de 1 real, algumas próximas de 50 centavos, mas aparentemente o fundo já esboça uma boa recuperação. E, inclusive, o último dividendo anunciado foi de 1 real e 10. Esse fundo já passou por 7 subscrições e a última tentativa de captar recursos foi no mês 7 de 2022. Aqui a gente vê as entregas do fundo, então 1,30, 1,40, 1,60, 1,40 e aí começa a queda. No momento de deflação, começam a cair os resultados. 1,25, 1 real, 55, 56, mas agora ele vem no momento de retomado, a 90, 1,5 e 10. Então, dia 7 de fevereiro, ele pagou no dia 14 de fevereiro, 1 real e 10. Na época, a cotação estava em 88,50, o que dava um yield de 1,24. Como na data que eu gravo o vídeo, a cotação caiu mais ainda, hoje esse yield está em 1,27. E no acumulado dos últimos 12 meses, esse fundo vem com 15,36% de yield acumulado. Aqui a gente vê os institucionais que possuem posição no fundo. O Iridium tem uma posição bem elevada de mais de 11% no fundo. O Becrico, mais 1,86. O BBFO, mais 0,77. E aí a gente vê ainda inúmeros outros institucionais que também têm posição no fundo. Então, pessoal, antes de eu continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, agora eu trago formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Você gosta do que a gente faz e quer nos apoiar? Considere fazer uma doação para o Pix de qualquer valor. Qualquer valor mesmo é muito, muito bem-vindo. O Pix do canal, amuinvest.com. Considere tornar-se membro dos canais Amufiagra, Amuinvest. A partir de R$ 10 por dia, R$ 2,99 por mês. Você tem acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Inclusive, esse vídeo está sendo gravado com mais de uma semana de antecedência. Eu criei um e-book sobre fundos imobiliários, tá? É a introdução aos fundos imobiliários. É um e-book com linguagem simples, é de fácil entendimento, baratinho, acessível e ainda tem um conteúdo bem bacana, pelo menos a minha humilde opinião. Eu trago os conceitos de um fundo imobiliário. Por que investir? Quais os motivos que me possa fazer investir? Como é que eu faço uma compra de um fundo imobiliário? Quais são os tipos de fundo imobiliário que existem aí? E quais indicadores aí eu consigo começar a estudar um fundo imobiliário? E o mais, por que eu posso diversificar? Quais as vantagens? E como que eu monto uma carteira, estruturando uma carteira de fundos imobiliários? Então, assim, apesar de esse e-book ser simples, acho que ele pode agregar e ajudar bastante, principalmente investidores iniciantes ou quem já tem um certo prazo de caminhada. Mesmo que você já tenha um ótimo nível, você já conheça bastante, você pode comprar pra ajudar o canal, você pode comprar pra presentear um amigo, você pode comprar até pra presentear um parente, tá bom? Então, sim, caso você queira adquirir o e-book, eu agradeço de coração. E até o final de março, com o cupom AMU10, você ainda vai ter direito a 10% de desconto na aquisição do e-book. E quem é membro, me chama no privado, que eu forneço um cupom exclusivo pra membros aí, num valor bem mais acessível e mais barato ainda. E por falar em apoio financeiro, eu gostaria de agradecer os últimos membros que renovaram aí com a gente, o canal do Lion, o Alisson, o Breno, todos tornaram-se membros aí, ou renovaram o clube de membros. E também eu gostaria de agradecer imensamente a Jadilene, que se tornou a doadora assídua do canal aí, vem doando constantemente valores pra gente, né? Então, obrigado de coração. Saiba que toda contribuição que vocês fazem ajuda muito no nosso trabalho aí. Então, muito obrigado de coração. Aqui a gente já tá dentro do relatório gerencial, e a gestora vem falar o seguinte, que o DEVA distribuiu 15 milhões aí, referentes a janeiro, e isso equivale ali a 1,10. Isso representava, então, um yield de 1,25 frente à cota que eles têm atualmente. E que o yield anualizado fechou em 16,10%. Aí eles continuam, ó. Embora abaixo das expectativas, o especial de janeiro avançou 0,53%, e o mercado estima que o índice avance pra 5,79 em 2023. Por esse motivo, é essencial que o investidor busque investimentos que proporcionem proteção patrimonial. Aí a gestão continua. O DEVA é um fundo que repassa mensalmente a inflação via rendimentos. e ganhos reais coerentes com a carteira do fundo. Aí aqui eu discordo um pouco. Ultimamente, fundos como DEVA, HCTR, Versailles, IBAR, e vários outros fundos, high yield, eu vejo que eles estão performando mal. Mas eu sei que são por conjunturas macroeconômicas. Então, nesse atual momento, a gestão falar que o fundo está entregando resultados coerentes com a carteira do fundo, eu discordo um pouco, porque existem fundos aí com menos risco, entregando igual ou até mais que esse fundo. E as vantagens que todo mundo que investe em fundo imobiliário já conhece, que são distribuídos sem ter que pagar imposto de renda. E para o rendimento de fevereiro, serão considerados o IPCA de dezembro 0,62 e o IPCA de janeiro a 0,53. Ou seja, a tendência é que seja mais positiva ainda do que os últimos meses. Ele continua falando aqui, ele fala que todas as operações do fundo estão adimplentes perante a totalidade. Ele fala sobre a modelagem do fundo, a taxa média da carteira fechou em inflação, mais 10,44. E o fundo encerrou o mês com 87% alocado em 48 CRIs distintos, 6,5% alocado em FIIs e 6% em Caixa. A parcela de CRI é composta por 37% de cotas sêniors, algo muito bom, 37% também por séries únicas e, entre aspas, apenas 12% por subordinadas, que teriam um nível maior de risco aí. Aqui ele vai falar sobre o Coteminas. Ele teve suas condições revistas no último mês. A renegociação de cláusula foi necessária para uma melhor adequação às operações e às condições atuais, devido às consequências trazidas pela retração da economia. Então, o que eles mudaram? Alteração da taxa pré-fixada de 8 para 9,25. E o CRI passou de IPCA a mais 9. Inclusão de um prêmio de 1,5 pago semestralmente até que o índice de alavancagem previsto para o contrato seja atingido. Seção de novos contratos de aluguéis como garantia dessas trocas que foram feitas e inclusão de eventos de amortização. Além disso, é importante destacar que a operação conta com a garantia real de imóveis não operacionais que representam duas vezes o valor da dívida, trazendo mais robustez para a operação. Ou seja, eles tiveram que fazer um ajuste para evitar um possível default ou inadimplência, alguma coisa nesse sentido. Aqui a gente vê a DRE do fundo demonstrativo de resultado de exercício. Esse fundo cobra de taxa 0,20 de administração, 1% de gestão, ou seja, a taxa é um pouco cara, né? E ele ainda cobra 10% do que exceder 100% do CDI. Eu vou falar isso e nunca vou me cansar de falar. 100% do CDI para mim é algo lesivo, não é algo positivo, não é algo a favor de cotista. Eu vejo isso aqui com muito maus olhos. Mas, quem acompanha o canal sabe que eu não olho muito para essas questões de taxa eada, eu vejo na prática o que as despesas representam frente às receitas. Eu vejo isso de forma melhor. Então, lembrando que, para mim, o máximo que eu me sinto confortável é que essas despesas representem no máximo 15% do que o fundo receitou. Então note, em janeiro agora, o fundo teve receitas de 17 milhões. E desses 17 milhões, 10 vieram dos juros e 4,8, 4 milhões e 800 vieram das correções monetárias. Só para se ter uma noção, em julho, era 9 milhões e 5. Depois, 10 milhões e 5. Quando começou a ter a deflação mesmo, 9 milhões e 57 mil. 8 milhões e chegou a ser negativo. E aí começa a recuperação novamente. Ou seja, o fundo já começa a ficar mais próximo da normalidade. Além disso, ele também recebeu de dinheiro parado em caixa, 814 mil. E dos FIIs, 572 mil. As despesas do fundo nesse período foram de 1 milhão e 552 mil. O fundo não faz um destrinchamento das despesas. Então a gente vai considerar que tudo isso foi para o bolso da gestão. Sendo que, geralmente, nem tudo vai para o bolso da gestão. Então vamos calcular aí na prática, ver o que isso está representando. Vamos lá, 1,552, que eu vou arredondar para 1,553 vezes 100, dividido por 17,002. Então a gente observa que está dando aí 9,13%, abaixo dos 15, mas já começa a chegar num patamar ali um pouco caro. De 10% para frente eu já considero caro e a 15 já seria o limite do limite. Aqui a gente vê a composição do portfólio, como já foi antecipado lá atrás. 87% em CRIs, 6,5% em FIIs, 6% em Caixa, 37% Sênior, 37% Série Única, 12% Subordinadas e 1% Mezanino. Para quem quer saber mais, veja vídeos anteriores que em volta e meia eu falo sobre essas histórias de subordinação. Qual que é mais seguro, Sênior, depois Mezanino, depois Subordinadas. Eu explico isso um pouco melhor. Aqui a gente vê os segmentos nos quais o fundo investe. A sua imensa maioria, 31% é do setor corporativo, 20% de multipropriedade, 15% de loteamento, e ainda tem outros setores dos quais o fundo investe. A carteira do fundo tem uma taxa média de inflação mais 10, mas ele vai ter ali GPM mais 10, IPCA mais 10, INPC mais 9, ICDI mais 7. A média da carteira é de dois anos, o duration, e o LTV médio da carteira também é de 49%. Então na média está tudo muito bem. Sendo que, aqui para mim, eu não concordo com aquela história lá atrás de taxa de performance de 100% do CDI, gente. Se o fundo tem 83% do seu portfólio indexado a IPCA, poxa, por que ele vai colocar uma performance em CDI? E mais, e mais? Poxa, quer ser justo? Faz igual o RPR11, coloque IPCA mais 7 aí, IPCA mais 6, né? Agora me coloca 100% do CDI, eu não vejo isso justo de forma nenhuma. O restante da carteira aí, 3% em GPM e os dois percentuais aí bem pequenos. Lembrando que o fundo tem lá mais 12% em caixa. Atualmente, 99% da carteira dele tem proteção contra deflação, e apesar de toda essa proteção, o fundo sofreu bastante recentemente por causa da deflação. Aqui a gente vê a carteira do fundo, o que eu fiz? Eu cortei essa primeira parte aqui ao meio, não trouxe ela inteira. O fundo costuma trazer os ativos aqui por ordem do PL. Então, esse ativo atualmente que ele possui maior exposição, esse Xemim, com 6% aí do portfólio. Mas o que eu oriento que vocês façam quando você for olhar a carteira de algum CRI, de algum fundo imobiliário? Por exemplo, principalmente no fundo de papel, aqui ó. Esse one holding, ele está sendo aqui do PL, 3%. Mas ele tem um one holding aqui também, ó. Está sendo mais 2.9, eu morrer não dá para 3%. Então, cuidado. Esse one holding aqui, ele não está apresentando 3, e sim 6% aí. Então, caso você opte por estudar o ativo, veja dessa forma aí, para você não ser induzido a erro aí, ó. GPK-A, GPK-B, GPK. Então, aqui ó, GPK, por exemplo, ó. 3% aqui, mais 3%. Aqui, mais 2%. Então, não é 3%. Ele tem 8% de exposição ao GPK. Faça isso com todos os ativos do fundo, para que você não seja induzido a erro aí. E aqui eu trouxe essa outra página, tá? Então, tem uma página inteira, e aqui é metade da outra página. Aqui a gente vê o resto dos ativos do fundo, com percentuais bem menores agora, né? Quase irrisórios percentuais que o fundo tem nesses outros ativos aí. Aqui a gente vê um ponto positivo desse fundo, é isso aqui, ó. O andamento das obras. Hoje, cerca de 90% do portfólio do fundo tem pelo menos 85% das obras concluídas. E o restante aí, ainda tem pelo menos uns 50% da grande maioria. Apenas esses dois empreendimentos aqui estão no início. Então, o risco de obra desse fundo, ele é bem mitigado, ele é bem diminuído. E outro ponto positivo, é que a carteira está bem vendida, né? Na maioria dos casos aqui. Ele vai ter ali que a imensa maioria ali, 84% da carteira do fundo, tem pelo menos 80% vendido. Então, é outro ponto positivo, que talvez não traga grandes problemáticas para o fundo. E aqui ele traz a sua exposição a fundos imobiliários. Ele possui o LSPA, que eu não conheço, né? 0,7%. Ele possui o fundo da própria casa, o DVFF, com mais 3,2%. Ele tem exposição ao XBXO, 1,9%. Exposição ao FII Loteamento, com mais 0,7%. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do DEVA são somente essas informações. Aqui eu vou reforçar as formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Considere fazer uma doação de Pix de qualquer valor. Considere também tornar-se membro dos nossos canais aí. E também, se você quiser ajudar, considere comprar o e-book do canal. Introdução aos fundos imobiliários é um valor bem baratinho e acessível, mas que pode fazer enorme diferença para o nosso trabalho. Até o final de março, com o cupom AMU10, você ainda tem 10% de desconto. Muito obrigado a todos vocês que colaboram aqui com o canal. E nesse vídeo aqui, nessa parte, reforçar as formas de apoio gratuito ao trabalho. Considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Também é de graças aqui, não custa nada. Você ainda ajuda demais o nosso trabalho. Comenta para nós aí, você já conhecia o DEVA11? E eu falo assim porque tem muita gente que é investidor iniciante na bolsa, né? Então, às vezes, não conhece todos os ativos e tal. Você é cotista do DEVA? Você conhecia a carteira dele, as exposições, os riscos? Comenta para nós aí que o comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Eu, particularmente, não tenho o DEVA11. Na época, entre o DEVA e o Equitário, eu acabei optando pelo HCTR, porque ele é mais arriscado e, geralmente, ele entrega um retorno um pouco maior. E eu acabei optando pelo HCTR. Para mim, os dois são tão arriscados quanto, né? O HCTR é um pouco mais, mas são bons fundos. Se você entender, você está se posicionando em um fundo de alto risco, né? E você é ciente disso? Tudo bem. Não sou cotista do DEVA, não tenho interesse de ser, mas isso não significa que ele seja ruim ou isso não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Novamente, considere ajudar os canais secundários a chegar a mil inscritos, a MUFINFRA e a MUDICAS. Considere também ir nas outras plataformas e seguir os nossos canais aí. Agradeço a todos vocês que colaboram com o nosso trabalho. Então, pessoal, novamente, obrigado pelas formas de apoio financeiro, pelas formas de apoio gratuito ao nosso trabalho aí. É o final do vídeo que eu vou deixar passando vários slides a respeito desse fundo imobiliário. e eu vou ficando por aqui e espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri